Saudade Você comprou mais uma noite de amor Mais uma noite e eu vou ser seu empregado Mais uma noite e seu dinheiro vai nascer Na sua cama hoje eu estou deitado O seu marido passa as noites trabalhando Sempre pensando que é só ele que tu quer Durante o dia você fica me adorando Pra que de noite possa ser minha mulher Não quero ser seu amante E viver em desespero Não é pelo seu dinheiro Que vou suportar Situação semelhante E essa moda é pro nosso amigo Jona Decora Nós fazemos uma parceria de vossa saudade Você me paga para ser o seu amante Junto de ti me sinto até um milionário Quando jantamos nos melhores restaurantes Gastando a grana de um ricaço pobre otário Mas esta noite vi dizer-te a verdade Já me cansei Já me cansei Do seu amor repugnante Já me cansei De toda essa falsidade E já não quero ser seu homem por instante Não quero ser seu amante Não quero ser seu amante E viver em desespero Não é pelo seu dinheiro Que vou suportar Situação semelhante Situação semelhante Situação semelhante Obrigado E comenta E comenta E comenta